Olá, queridos amigos, há profundas e importantes lições a serem aprendidas no capítulo 2 de Mateus, que relata a visita dos sábios ao recém-nascido Jesus, a fuga de seus pais com o menino para o Egito, a matança dos bebês de Belém e o retorno da família do Egito após a morte do rei Herodes. Os sábios estavam em sua própria terra quando avistaram uma peculiar estrela que surgiu no céu. Eles concluíram, certamente por estudarem as escrituras hebraicas, que este astro anunciava o nascimento do novo rei dos judeus. Isso o fez partir do oriente. Seu primeiro destino foi Jerusalém. Afinal, um rei costuma nascer na capital, no palácio. No entanto, não encontraram o menino ali. A primeira pergunta que fizeram aos moradores da cidade foi Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Observe que eles não tinham todas as informações, mas ainda assim creram. A sua fé foi demonstrada pela longa viagem que fizeram de cerca de 650 quilômetros. Além disso, apesar da frustração em Jerusalém, eles continuaram a seguir a estrela, alegraram-se e adoraram o menino, demonstraram fé de que ele era o dirijo indivina, levaram consigo presentes para o recém-nascido, crendo que o encontrariam, e ainda creram no aviso de Deus para não retornarem a Jerusalém, como Herodes havia pedido. Do outro lado da história está Herodes, o obstinado e desconfiado rei. O burburinho entre o povo ecoou dos portões da cidade até o palácio. Mesmo vivendo seus últimos dias de vida, o odioso monarca ficou alarmado pelo temor da competição ou até de perder o trono. E o texto diz que toda Jerusalém ficou, com razão, imaginando um banho de sangue iminente. A história testemunha os terríveis crimes de Herodes sob a justificativa de preservar a sua posição. Nem os membros de sua família haviam escapado. O caráter do rei foi ainda mais fortemente demonstrado quando, em seguida, ele ordenou a morte de inúmeras criancinhas. Ao convocar os principais sacerdotes e escribas do povo para lhe apontar em um local do nascimento do Messias, ele demonstrou ter certo conhecimento das profecias bíblicas. No entanto, as suas convicções egoístas eram mais fortes e criou uma estratégia para matar o menino rei, ainda que para isso tivesse que matar inúmeros inocentes bebês. Uma das características mais marcantes do capítulo é a ação providencial de Deus, não apenas para confirmar a chegada do Messias, mas também para preservar a integridade do menino. Isso fica evidente pela estrela que guiou os sábios, assim como pela sua sabedoria e esforço na longa viagem, bem como pelos presentes que trouxeram, servindo de sustento para a família durante a fuga para o Egito. Além disso, diversas vezes Deus havia enviado o seu anjo para dar instruções determinantes na narrativa. Ele advertiu os sábios a não voltarem à presença de Herodes, mas regressarem à sua terra por outro caminho. Também instruiu José, em sonho, a fugir com a família para o Egito e mais tarde a retornar após a morte de Herodes, indo residir na Galiléia, ao invés da Judéia. Por várias vezes ainda, a narrativa defende que Jesus cumpria as profecias messiânicas que apontavam Belém como a cidade de seu nascimento, a sua fuga para o Egito e o chamamento de lá por Deus. Também o choro e pranto em Belém pela morte dos inocentes, bem como a criação do menino em Nazaré, tornando-o conhecido como Nazareno. Nazareno, verso 23. Isso nos traz à reflexão o seguinte, que tipo de fé possuímos hoje? A fé dos magos foi recompensada com uma revelação direta de Deus a eles. Não devemos esperar semelhante resultado em nossa vida, a menos que demonstremos fé igualmente preciosa aos olhos de Deus. que tal transformar nossas convicções e conhecimento em fé prática no dia de hoje? Pois pense nisso com carinho e que Deus abençoe você.